E o programa de investimentos em logística prevê a aplicação de 144 bilhões de reais em até 30 anos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Os detalhes agora na reportagem de Ricardo Carandina. O Aeroporto Internacional de Brasília está em obras. Vai ganhar nova sala de embarque, posto médico e mais 15 pontes de acesso para aviões. A reforma vai aumentar a capacidade dos atuais 16 milhões de passageiros por ano para 41 milhões e vai estar concluída até a Copa do Mundo de 2014. O Brasil, nos últimos anos, verificou uma mudança de paradigma da sua aviação civil. A aviação civil brasileira, até cerca de 10 anos, configurava-se como um transporte de elite. Hoje, a aviação passou a ser um transporte de massa. Passam pelos nossos aeroportos hoje três vezes mais pessoas do que passavam há 10 anos. E nós precisamos dar a resposta adequada para isso. Qual é a resposta adequada? A resposta é investir em infraestrutura e fazer esses investimentos de forma célere e com qualidade. As obras estão previstas no contrato que transfere a administração do aeroporto para uma empresa privada. A transferência faz parte do programa de investimentos em logística lançado no ano passado para desenvolver e integrar estradas, ferrovias, aeroportos e hidrovias por meio de parcerias com o setor privado, as chamadas concessões. A concessão é como o aluguel de um bem público. A empresa que vence o leilão tem o direito de cobrar tarifas, como os pedágios nas rodovias e as taxas de embarque e o aluguel de espaços nos aeroportos. Em contrapartida, fica obrigada a realizar obras de melhorias. As estradas devem ganhar trechos duplicados, sinalização e sistemas de socorro. Nos aeroportos devem ser feitas, por exemplo, obras de ampliação e construção de pistas, pátios e terminais. O programa de concessões estima que o investimento em rodovias deve chegar a 46 bilhões de reais em 25 anos, destinados a nove trechos de estradas, num total de mais de 7 mil quilômetros. Devem ser administrados pela iniciativa privada trechos como o da BR-262, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, e o da BR-153, entre Tocantins e Goiás. As ferrovias vão receber investimentos de R$ 91 bilhões em 30 anos. Vão ser construídos 16 trechos de vias com 11.500 quilômetros, que vão estar, por exemplo, entre o Rio de Janeiro e Vila Velha, no Espírito Santo, Feira de Santana, na Bahia, e Ipojuca, em Pernambuco, e Lapa e Porto Paranaguá, no Paraná. Quatro aeroportos já foram concedidos. São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e o Juscelino Kubitschek, em Brasília. Para os portos, estão previstos investimentos de R$ 54,6 bilhões até 2017. Em novembro, está previsto o leilão dos portos de Santos, em São Paulo, e de Belém, Santarém e Vila do Conde, e dos terminais de Outeiro e Miramar, no Pará. As concessões também garantem recursos para investimentos em serviços que continuam sob administração do poder público. Isso porque a empresa concessionária repassa ao governo uma parcela do faturamento que deve ser aplicada em benfeitorias. O modelo de concessão permite, também, junto com a exploração da infraestrutura pelo poder público, uma situação de realização das obras com celeridade, também com qualidade, porque o setor privado tem demonstrado essa capacidade. E pela sua estruturação, os concessionários, por contrato e conforme definido no leilão, de concessão, eles terão que pagar ao Estado, durante toda a vigência da concessão, um valor anual. Ao mesmo tempo que nós expandimos a qualidade desses grandes aeroportos, nós também geramos recursos que são destinados para o restante dos aeroportos da rede. E nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente da empresa Vale do Rio Doce, Murilo Ferreira. Ao final da reunião, ela anunciou um acordo para a venda de participações na VLI. A empresa de logística de transporte de cargas, controlada pela Vale, possui concessões ferroviárias, opera terminais terrestres e tem um plano de investimentos de R$ 9 bilhões ao longo do período de 2013 a 2017. Acesse o nosso site www.albertos.com.br